Alô, YouTube! Alô, Crazy Japão TV! Beleza? Tranquilidade aí com vocês? Bem, vou responder duas perguntas que as pessoas têm me feito ultimamente, tá? Uma pergunta já é feita com maior frequência já há algum tempo, e uma... foi o quê? Um mês atrás que começou essa pergunta. Bem, pra quem não acompanha o canal, eu já respondi em... acho que... Não sei se foi em vídeo, não sei se foi na nossa página da Curiosidade do Japão no Facebook. A respeito do diga-pudim. Eu não vou fazer o diga-pudim. Primeiro, por quê? Porque ele é grande, é diga. E uma porção daquele diga-pudim dá pra 20 pessoas. E outra coisa também que eu pesquisei na internet, porque em lojas aqui perto, próximo aqui de Ogaki, eu nunca vi. Entendeu? Nunca vi pra vender, só vejo pra vender online, através da internet. E o preço é um pouquinho salgado. Na internet, eu vi o preço desse diga-pudim por 3.791 ienes. Isso equivale, em reais, mais ou menos 90 reais. Além de ser muita coisa, que eu quis daria pra 20 pessoas. Uma porção, um daquele diga-pudim dá pra 20 pessoas. E como agora, no momento, eu estou sozinha, que a Vanessa tá no Brasil fazendo tratamento médico, não tem como. Ia ser muito desperdício, entendeu? Pra fazer tudo aquilo lá e tudo mais. Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui na nossa descrição do vídeo, alguns vídeos do comercial, do diga-pudim, e de algumas pessoas que fizeram o diga-pudim pra vocês terem noção do que que é. Ok? Ah! Só pra mostrar pra vocês, lançamento... Lançamento não, né? Aqui... Que tá agora aqui no mercado. Kit Kat de morango. Beleza? Esse aqui vem... Deixa eu ver quantos vêm, mas acho que vem... A gente abre por aqui, ó. Opa! Opa! Vem 3. 3 Kit Kats. De morango. Quer dizer que eu paguei 126,00 reais, tá? Só pra... Vocês gostam aqui... A gente... Que é o experiment Kit Kat. Vamos experimentar. Daqui vem era muito o assunto do vídeo, mas como que eu achei isso daqui no... No combine, né? Aí eu vou falar. Deixa eu mostrar lá pra vocês a novidade, né? Olha o cheirinho gostoso. Muito bom, né? Esse cheiro do Kit Kat. Aí está o Kit Kat. Vamos experimentar. Hum... Tá muito cheiroso. Hum... Bom, né? Eu adoro o Kit Kat. Bem, e o outro assunto que as pessoas estão me perguntando muito, de um mês pra cá, é a respeito do game, do GTA V. Porque vocês querem saber quanto que custa aqui no Japão. Eu dei uma pesquisada de preço. No Brasil, tá valendo quase 200 reais o game, né? Tanto pra Xbox como pra o PS3. Então, eu fiz uma pesquisa pela internet, em uma loja específica aqui no Japão, a Big Camera, a respeito do GTA V. Ele vai ser lançado só dia 10 de outubro aqui no Japão. E o valor dele está em 6.980 ienes. Isso vai dar mais ou menos 160 reais. Pra mim, comprar esse game, 7.000 ienes mais ou menos, eu preciso trabalhar mais ou menos 7 horas. Aí eu consigo comprar isso aqui de boa. Beleza? E outra coisa também, se vocês me perguntarem se eu mando o game, mando o eletrônico Brasil, já respondi esse vídeo, não. Ok? Então é isso, gente. Me perguntaram a respeito do Giga Pudim. Muitas pessoas me perguntam sempre por que eu não faço. E eu respondi. Mostrei o Kit Kat, que é uma novidade que está aí nos combines agora. E a respeito do GTA V. Beleza? Não deixe de curtir as nossas páginas aí no Facebook. Todas aqui embaixo, na nossa descrição do vídeo. Beleza? E curta lá. Ah, nossos produtos também estão no Mercado Livre. Tá? Crazy Japan TV é a loja. Beleza, todo mundo? Esse foi Crazy Japan TV. Seus olhos no Japão. Fui! Muao! Muao!